Carhunter Fest, beleza? Então, como eu disse nos stories, eu vendi o meu primeiro projeto, que é a Audi C6 4.2 V8, 2005, né? Esse foi meu primeiro carro projeto, né? Digamos, quando eu entrei no mundo das lasanhas, das carniças, e foi um carro bem difícil de levantar, aí mais ou menos, praticamente mais de um ano levantando o carro, né? Praticamente consertando tudo. E depois disso, o carro é excepcional, é um carro maravilhoso. Ultimamente, né? Por causa dos outros carros, tem sido difícil usar todo mundo, entendeu? E eu acho que uma, né? Uma outra pessoa pode aproveitar mais esse carro, né? Esse carro merece andar, não ficar parado. Aí, um amigo meu, tava procurando uma lasanha, tava vendo algumas Mercedes aí, 2005, 2006, e eu acabei comentando com ele, falei, cara, já que você quer, né? Um carro, e eu tô precisando me desfazer de alguma coisa, porque eu tô com muita coisa e não tô usando, por que você não compra o meu Audi, né? Você conhece o carro, você me conhece, ele já andou no carro, tudo, e você sabe o estado que tá o carro e tal, por que você não compra o carro de mim? Aí era um pouco acima, né? Um carro, um valor um pouco acima que ele tava procurando. Mas daí, ele já conhecia o carro, falou com o irmão dele, que também, né? Os ambos gostam de carro, né? E acabaram que depois, daí, uns 15 dias da gente conversando, eles acabaram que ficaram com o carro. Então, agora o carro, amanhã, vai embora pra ele, é um amigo próximo, eu sei que ele vai cuidar bem, né? Eu gosto muito desse carro, muito mesmo. Então, eu só acho que eu só tô vendendo, porque vai pra ele, entendeu? E eu sei que ele vai usar mais do que eu tô usando ultimamente. Então, eu acho que ele vai curtir bastante. Vai ser o primeiro carro dele V8, né? Acho que o primeiro V8 a gente nunca esquece, dependente da potência, né? Mas você nunca esquece. E é isso, dói o coração, por que, né? Primeiro projeto, tudo dói o coração, assim. Mas acho que ele vai conseguir curtir mais do que eu tenho conseguido ultimamente. E quando ele, eu falei pra ele, quando ele for querer se desfazer, provavelmente eu compro o carro de volta. No meio tempo, né? O Cadillac, acabei adquirindo o Cadillac DTS. Ele não tá aqui, ele tá no Giba. Se vocês quiserem até acompanhar depois, lá no canal, no canal desse, no Instagram deles. O, que ele tá lá fazendo escape. Vai ficar pronto daqui uns dois dias. E, o Jaguar voltou depois, né? De um mês. Tava fazendo aí, trocando a segunda polia do Supercharger. Na verdade, não é a segunda polia. Nossa, tá tudo sujo, por causa que o carro ficou muito tempo. Ficou com o cabrolho aberto lá. Vou até passar um pano. Mas, a gente acabou trocando a polia do Virabrequim. Terminei de passar um pano pra tirar. Ainda tá sujo, mas é só pra tirar o pó mais grosso. Depois pedi pro pessoal lá do Anderson vir passar e lavar o motor de novo. Mas, a polia que nós trocamos foi a que fica aqui embaixo, ó. Essa. Que é a polia do Virabrequim. Que vira a polia do Supercharger. Ela tá aqui, ó. Que vira a polia do Supercharger. Essa é do lado. Então, falam que esse é o upgrade máximo que dá pra fazer com o Supercharger, né? O Supercharger é da Eton, né? E eles falam que é o máximo que dá pra fazer. É aumentar essa polia do Virabrequim. Em 11%. Agora, não vou lembrar, mas isso, né? Faz com que ele atinja uma rotação maior, se eu não me engano. Acho que é... Não vou lembrar. Acho que, se eu não me engano, é 16 mil RPM. Uma coisa assim. Enquanto o normal, ele gira acho que 14. Então, esses 11% aí muda, né? A rotação. Isso gera mais boost. Então, o pessoal fala que com a polia de cima, mais remap, mais escape. Sem catalisadores. Com intake, filtro, nananã. Isso pode chegar a dar até 50 cavalos a mais. De 30, 50 cavalos a mais no carro. É... Em potência total. Eu ainda não consegui andar com o carro na estrada. Então, eu não tenho um veredito pra passar. Em breve, eu comentarei sobre. Mas, por enquanto, foi só a instalação. Foi muito, muito, muito difícil fazer isso. Porque esse esticador rolamento que vocês estão vendo novo, liso, na verdade, ele é... Ele é poli-V. E essa correia do carro original do Supercharger é poli-V dos dois lados. Só que a gente não acha aqui no Brasil. E até mesmo lá fora, poli-V dos dois lados pra ser igual ao original. Então, agora, ultimamente, as preparadoras que fazem essa polia do virabrequim, vendem junto a correia. Mas você não consegue comprar a correia poli-V dos dois lados sem comprar a polia deles. Então, no nosso caso, e também que era o que o pessoal faz e fazia lá fora antes. É trocar um dos tensionadores, dos rolamentos, por um liso e poder usar uma poli-V só de um lado normal. E rezar pra que ela não curta, entendeu? Isso vai ser o grande teste. Então, basicamente, por isso que o carro ficou tanto tempo aí na Titanium, porque não achava a correia. O carro ficou mais de 20 dias parada depois de ter montado a polia. Demorou uns 10, 15 dias pra fazer a polia aqui no Brasil mesmo. E depois, quase um mês, o carro parado porque não se achava a correia pra fazer funcionar. E depois, o upgrade, o último aí, no Jaguar é mais do que isso e tem que trocar o Super Charger dos carros. E em breve vamos saber se fez diferença ou não.